Salve, salve pessoal, beleza? Essa música aqui vai para todas as mulheres, homenagem aí, né? Sem elas nós não seríamos nada Que é o Dia das Mulheres O nome da música é Mulher Valente, Fundo de Quintal Homenagem a vocês, vamos lá A mulher tá danada, fazendo sucesso, ganhando dinheiro E não tem corpo mole, criando e mandando no mundo inteiro Ocupando o lugar que sua alma chegava A mulher tá chegando primeiro Era discriminada, sofria calada no seu dia a dia Ela mudou de vida, está protegida, tem delegacia Hoje existe o poder de fazer tantas coisas Que muito mação não faria Tem mulher, tem mulher, tem mulher Dando show no gramado, apito no jogo, batendo o bolão Tem mulher, no congresso brigando, buscando a saída da nossa nação Tem mulher, que não foge na luta, encara uma obra Virando concreto de capo na mão Tem mulher, tem mulher, tem mulher Luminada, colipo, botox e lipo, arrasando geral Tem mulher, que é chefe da casa, trabalha do mito e acha normal É mulher, é verdadeira, parceira, é sempre guerreira Mudando o conceito da vida real A mulher tá danada, fazendo sucesso, ganhando dinheiro E não tem corpo mole, criando e mandando no mundo inteiro Ocupando o lugar que só uma chegava A mulher tá chegando primeiro Era discriminada, sofria calada no seu dia a dia Ela mudou de vida, está protegida, tem delegacia Hoje existe o poder de fazer tantas coisas Que muito machão não faria Tem mulher, tem mulher, tem mulher Dando show no gramado, abrindo o jogo, batendo o bolão Tem mulher, no congresso brigando, buscando a saída da nossa nação Tem mulher, que não foge na luta, encara uma obra Virando concreto de capo na mão Tem mulher, tem mulher, tem mulher Iluminada, colipo, botox e lipo, arrasando geral Tem mulher, que é chefe da casa Trabalha do mito e acha normal É mulher, é verdadeira, parceira, é sempre guerreira Mudando o conceito da vida real Parabéns a todas as mulheres